Olá pessoas, pra quem não me conhece, eu sou a Belly e hoje eu tô aqui para falar de uma série que eu tava esperando há algum tempo porque eu já comentei em alguns vídeos aqui no canal que eu sou muito fã de aviação e de todos os temas ligados à aviação de alguma forma sou muito fã do canal do Lito, inclusive acompanho muito o trabalho dele e essa série que se chama O Sequestro do Voo 601 chamou minha atenção há um bom tempo quando a Netflix anunciou ela que é sobre um caso real de um sequestro de avião lá na década de 70 e era muito recorrente esse sequestro e tudo mais, só que esse em específico é um sequestro que não é tão amplamente conhecido na internet tem um livro no qual foi baseada a história da série, mas não é uma história que é super conhecida e que se abrange em muitos lugares e tudo mais é mais difícil de achar assuntos concretos, notícias da época sobre essa história até assim, tem portais de notícias que falaram sobre esse sequestro e tudo mais mas que noticiaram que, por exemplo, os sequestradores eram uruguaios, os caras não eram uruguaios, eles eram paraguaios então assim, existe uma grande divergência de informações, muito provavelmente a melhor fonte de informações sobre essa história é de fato o livro no qual a série foi baseada mas eles trouxeram essa adaptação na Netflix que eu amei muito, então eu tinha que falar dela aqui pra vocês como é uma série de história real, assim, não vou dizer que tem spoilers, né, no final porque todo mundo mais ou menos imagina o que acontece no final mas eu quero muito falar aí sobre o desenvolvimento da série, sobre a estrutura dela e eu acredito que quem não assistiu vai gostar muito e quem já assistiu fica aí pra gente também ir conversar um pouco sobre essa história e antes de eu continuar falando sobre o sequestro do voo 601, eu queria fazer uma indicação especialmente pra quem cansou de provedores de internet que dão dor de cabeça com o atendimento completamente robotizado pra quem, assim como eu, precisa de uma boa conexão pra assistir a séries, pra jogar online a minha indicação de hoje é a Amigo Internet a Amigo começou lá na minha terra, o Rio Grande do Sul, e atua há quase 30 anos no mercado e tá expandindo cada vez mais o serviço em território nacional levando também internet para locais mais remotos e periféricos também a proposta da Amigo é ser uma empresa parceira do cliente que leva fibra até a sua casa e que se envolve com programas sociais e que também utiliza energia sustentável em suas atividades a Amigo já tá presente em 7 estados do Brasil e continua crescendo os pacotes são a partir de R$ 89,00 eu vou deixar o site na descrição do vídeo pra quem tiver interesse se você acessar por esse link, eles vão saber que você foi por indicação minha até porque quem tem amigo tem tudo, né? dá uma olhada se já tem amigo aí na sua cidade porque eles também trabalham com telefonia e televisão bom, voltando ao sequestro do voo 601 nós temos aí uma série composta de 6 episódios colombiana e que os episódios viram em torno aí de 50 minutos cada um e é uma série que pra mim é muito bem estruturada porque o roteiro dividiu ela perfeitamente em blocos do sequestro e eu gosto muito de como a narrativa acontece de forma com que em alguns episódios já tá rolando um negócio que supostamente aconteceu meio que no intervalo entre um episódio e outro e aí depois que começa a acontecer essa coisa, né? que mostra pro público isso que tá rolando a série volta no flashback pra nos mostrar o que aconteceu ali que eles chegaram nessa situação eu gosto muito desse recurso assim que é uma forma de contar a história não tão linear então a série ela se divide entre o bloco do início do sequestro quando os sequestradores sobem no avião não sei o que é sequestro e tudo mais aí nós temos o segundo episódio que é basicamente eles em voo o terceiro episódio que é de negociações o quarto episódio onde a gente descobre a origem dos sequestradores o que que realmente aconteceu qual que é a história por trás deles aí a gente tem o quinto episódio onde muita coisa muda, né? a gente tem meio que uma mudança de planos aí pra todos os acontecimentos com relação aos passageiros eles desceram do avião e tudo mais e a gente tem o sexto episódio do desfecho então cada episódio é muito bem definido o assunto que trata mas mesmo assim, cara, eu achei muito impactante a história basicamente a série gira em torno dessa situação desse sequestro que realmente aconteceu muitas coisas foram baseadas em fatos reais e ela é bem protagonizada por duas comissárias uma que tava atrasada pra pegar o voo e ela acabou entrando no voo já sabendo que esse avião estava sequestrado e a outra comissária que tinha desistido de entrar no voo ela queria ir embora, queria parar de trabalhar como comissária mas ela acabou voltando pra entrar com a melhor amiga dela porque o voo tinha decolado com uma comissária novata apenas uma, né? e daí fica muito complicado fazer um atendimento aí de todos esses passageiros ainda mais no voo sequestrado, né? a menina, gente, ela fica se tremendo o primeiro episódio inteiro eu fiquei com um pouco de nervoso dela, eu confesso eu entendo, né? que ela tava ali, ela era novata e tal imagina, numa das primeiras experiências dela ter um sequestro de avião é de se compreender que ela ficou realmente nervosa eu não achei nas matérias se essa comissária existiu assim, na história original mas as outras duas comissárias existiram tanto é que no final da série vai contando em texto escrito em tela o que que aconteceu com cada pessoa que é real que foi retratada na série e não tem informações dessa primeira comissária e tal então eu não sei bem se ela foi só uma personagem pra série mas funciona dentro da história mas me incomodou um pouco a existência dela ali e aí, dois sequestradores paraguaios sequestram esse avião na Colômbia e eles, primeiro, assim, eles falam que eles querem levar o avião pra Aruba mas o piloto tinha entendido Cuba e porque muitos aviões estavam sendo sequestrados nessa época pra ser levado pra Cuba pra justamente ter essa questão de presos políticos e tudo mais explica até no comecinho da série sobre isso tem um disclaimer ali que fala sobre esses vários acontecimentos de aviões sequestrados por causa de política mesmo e pra libertar presos políticos e tal e aí eles entraram com essa premissa falando que era pra liberar presos políticos resistência ou morte, blá 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 e aí a gente vai acreditando nesse papo deles mas a gente vai vendo que eles são um pouco diferentes assim, eles têm um comportamento um pouco distinto as próprias comissárias percebem que eles fazem coisas assim que não é exatamente eloquente com o que eles estão pregando ali e aí a gente chega no quarto episódio que conta a origem deles, né que na verdade eles são dois jogadores de futebol e que foram estimulados aí a fazer sequestro pra conseguir grana então assim, eles não são guerrilheiros eles não são a resistência eles são só dois malucos que resolveram sequestrar um avião e eles são jogadores de futebol e eles foram os jogadores de chuva da seleção paraguaia, inclusive cara, eu devia ter gravado este vídeo com a minha camisa de seleção do Paraguai eu estou muito indignada comigo mesma que eu não tive essa ideia mas enfim e aí basicamente a série fala sobre todo esse conflito, né de conflito de classes dentro do avião que tem a galera da primeira classe que não quer que o pessoal da classe econômica use o banheiro deles aí o cara, mano, a primeira classe fica com cheiro de dejetos por causa de uma situação que acontece ali na série aí tem toda a questão da negociação das comissárias a questão de que elas negociam ali com os pilotos também o piloto pensa muito nele mesmo e no fim das contas nós fomos aprendendo ali ao longo da série que a verdadeira heroína é a nossa comissária protagonista o nome dela é Edilma, né e ela é quem mais faz ali um jogo de negociação ela é quem mais ajudou os passageiros a conseguir fugir ela é quem tramou o plano de como tudo ia se resolver no final e ela consegue até transformar o desgraçado do piloto que era completamente individualista num herói e ele topou se tornar esse herói ele concordou com a história dela porque ele queria ser visto como um herói então, cara, é muito louco ver que na verdade nós temos heróis omitidos dentro das histórias porque muito provavelmente na época mal se falava dessa comissária e agora a gente tem essa série que mostra que na verdade ela que esteve por trás de tudo ela que realmente soube negociar com as pessoas a gente viu que o pessoal interno ninguém sabe conseguir negociar nada o cara da companhia aérea foi preso por causa de tudo que aconteceu então, é muito louco ver como as coisas se sucederam e o desfecho de tudo cara, eu achei uma série absolutamente sensacional sensacional mesmo as interpretações estão ótimas é uma série curta é uma série que ela tem uma tensão crescente ao longo dos episódios porque está naquele ambiente fechado do avião mas ela não é maçante porque ela intercala muito bem com momentos de flashback com momentos fora com momentos de políticos tendo que argumentar coisas o quarto episódio, para mim, é muito legal eu gosto muito quando tem essa quebra na narrativa que nós estamos acompanhando uma história específica da gente ter essa quebra para mostrar alguma coisa muito importante para a narrativa principal que é, no caso, o passado dos dois jogadores que sequestraram o avião e nós entendemos todas as motivações deles o que aconteceu com eles qual que era a desesperança deles no mundo e tudo mais não, não estou dizendo que eles estão certos ou que é justificável o que ele fez mas nós compreendemos o que eles viam tipo, o posicionamento deles nós entendemos por que eles fizeram essas coisas motivos e tal então, para mim, esse quarto episódio é super especial nesse ponto por trazer todo esse background ali da vida desses personagens e para compor melhor as reações dos personagens a postura deles ali dentro do avião então, nós temos muitos séries e filmes de sequestros de acidentes aéreos e coisas assim e eu assisto tudo, gente tudo que vocês imaginam de sequestro aéreo de acidente aéreo eu vi tudo vi tudo o que eu gosto Mayday? já zerei todos os episódios de Mayday várias vezes já assisti várias vezes nossa, eu falei zerei os episódios como se eu estivesse jogando videogame mas vocês entenderam por falar de videogame, gente eu sou muito ruim no Flight Simulator quem sabe um dia quem sabe um dia eu vou ser boa no Flight Simulator a série consegue, em seis episódios narrar super bem os acontecimentos de forma com que não fica amassante os personagens estão super bem em cena a fotografia é muito legal muito legal mesmo e ainda nos traz o desfecho de todos os personagens que existiram na vida real com ali os anúncios, né escritos em tela do que realmente aconteceu com cada um então, nossa eu de verdade eu fiquei feliz com essa série achei que foi uma série muito bem feita e tinha tudo para ser uma série muito chata porque tudo acontece dentro do avião e tudo mais mas não, eles conseguiram montar a narrativa de forma com que tivesse uma fluidez então, nossa, adorei adorei de verdade e é uma série que não fica pontas soltas não fica coisas abertas de, nossa, mas o que realmente aconteceu porque realmente explica tudo nós temos o desfecho de todos os personagens em tela e realmente escrito então não tem dúvida que pode ficar para as pessoas o que realmente aconteceu com cada um mas, nossa eu adorei o Sequence do Vols 601 achei um acerto na Netflix porque é uma série bem assim de você assistir no final de semana série rapidinha com uma história instigante e real gosto muito de séries baseadas em histórias reais essa com certeza vai parar aí em outra lista de séries baseadas em histórias reais que eu gosto mas, fica aí a dica caso você não tenha assistido acredito que você vai se envolver porque todos os personagens eles têm ali uma trama individual de cada um a nossa protagonista, né que é a comissária-chefe ali ela tem toda uma questão com a família dela que ela tem filhos naquela época comissárias não eram bem vistas se elas tivessem filhos então tem toda uma contextualização para o que está acontecendo logo no início da série tanto para questões políticas das motivações quanto a situação das comissárias ali dentro da empresa e tal então tem tudo explicadinho é uma série bem mastigada mas não é um mastigado tosco é um mastigado bem feito gostei bastante achei uma ótima é uma adaptação eu realmente não li a obra original para saber exatamente como ela foi adaptada mas achei uma ótima adaptação da história original original no caso e com certeza vai fazer muito sucesso aí entre os amantes da aviação me conta se você já assistiu o sequestro do voo 601 o que você achou não esquece de conferir aí o negócio da amiga internet que eu falei para vocês o link está aqui embaixo e é isso aí gente muito obrigada e um beijo para vocês e até a próxima e um beijo para vocês e um beijo para vocês